Eu sei o que ela quer Vida de luxo, vou desfrutar pra chegar nessa mulher Eu cheguei onde ela quer Meca, meca, Mercedes bem lacrada Sem saber quem é Passa que passa o vento sem entender da onde é Tô no corre louco, tava escasso o bolso Hoje é 2018, meu banho é meu corpo com ouro Já passei sufoco, lame ali no mundo solto Na mesma hora que eu gasto eu acho minutos pra mais troco Não me julga, sou idiota Meu contador contando minhas notas Eu não entendo de dólar, mas eu sei gastar Não bateu na minha porta Hoje eu abri uma frota De garota, uma frota De prostituta São 10 da manhã Do terceiro dia de pé Me dizem que qual é Não é tanto euro que vai sobrar pro filho dos herdeiros Contando container Eu tô satisfeito daquele jeito Desfruto do poder do povo preto No rasante pelo gueto Sem razão, sem dó, sem medo Com vários cordão O governo fugindo de desespero Caí na realidade Me vim de cabelo Cabelo louro, curto ouro na ferrada Sempre chapim, chique, chique No pião de napim Nosso segredo É nossa humildade Sempre chapim, chique, chique No pião de napim Nosso segredo É nossa humildade Não tô preocupado Não, 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 não Eu vivo brisado Oh, 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 oh Com elas ao lado Assunto em todos estados Não tô preocupado Com o argumento que os trouxa vão usar Só tô preocupado Deu horário e nada de chegar Tô dentro do carro Bolando um som e um beck pra fumar Esperando os placos Planejamento de um mês pra ir buscar Como somos um novo império Somos pra viver vida de rei Enquanto batalhamos Como somos um novo império Somos pra viver vida de rei Enquanto batalhamos Como somos um novo império Somos pra viver vida de rei Enquanto batalhamos Como somos um novo império Somos Gastando o time e reading Com as gringas fomos Vamos Vamos Quanto batalhamos Like your music in the soul Yeah, yeah Like your music in the soul Yeah Like your music in the soul Yeah, yeah Like your music in the soul Yeah, yeah Like your music in the soul Like your music in the soul movies in the soul judgment ії Obrigado.